Gente, olha que julgamento importante do Superior Tribunal de Justiça para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Um julgamento histórico. Eu tenho falado desse assunto aqui há anos e agora vem o Superior Tribunal de Justiça e confirma em uma decisão importantíssima para aposentados e pensionistas no seguinte sentido, o segurado tem direito de escolher benefício mais vantajoso concedido administrativamente. Eu vou simplificar o entendimento para vocês. O segurado está recebendo o benefício que foi concedido administrativamente, ou seja, esse benefício foi implantado diretamente pelo INSS, sem a intervenção do Judiciário. Entretanto, essa mesma pessoa tem uma ação, um curso, em andamento na Justiça. Depois, descobre-se que a Justiça dá direito a essa pessoa a receber um benefício. Então, nós temos aqui um benefício já implantado pelo INSS e agora nós temos outro benefício pela Justiça, implantado pela Justiça, concedido pela Justiça. Só que esse segurado descobre que aquele benefício que a Justiça lhe deu direito, ele é menos vantajoso do que aquele benefício que ele havia ganho na via administrativa. E aí, o INSS certamente vai ficar, olha, já que você foi procurar o Judiciário, você fica com o benefício que a Justiça te concedeu e não o benefício que eu te concedi. Depois que o segurado descobre esse dilema, o que vocês acham? O caso foi parar em um tribunal superior. E aí vem o STJ e diz, não, se aquele benefício que foi concedido na via administrativa, o passarinho acabou de bater na minha janela, se aquele benefício que foi concedido na via administrativa é mais vantajoso, o valor do benefício é maior, o segurado tem direito de escolher. Ele que faça a opção por aquele benefício que ele achar melhor. Por que, gente? A IN-128, que é a instrução normativa, garante isso. O regulamento da Previdência Social garante isso para o segurado, que é o decreto 3.048 de 99, todas as normas do direito previdenciário são nesse sentido, de que o segurado tem direito, ele faz jus ao melhor benefício. Tanto é assim que a norma diz que o servidor público, o funcionário do INSS, ao perceber que o segurado tem direito a um benefício mais vantajoso, ele deve, de ofício, conceder aquele benefício que for mais vantajoso. Vamos simplificar ainda mais? Suponha que eu chego lá e digo, olha, eu quero o benefício A. E o segurado, ao verificar ali minhas contribuições, idade, atividades laborais, enfim, fazer uma análise, verifica que eu tenho direito ao benefício B. Fala, olha, senhor Walter, para o senhor é melhor o benefício B, em detrimento do benefício A, ao invés do benefício A. Então, o senhor pode escolher aqui o benefício B. Com isso, então, gente, para resumirmos aqui a nossa apresentação, o STJ confirma que o segurado tem direito de escolher benefício mais vantajoso, concedido administrativamente, mesmo havendo ação judicial em andamento que reconheceu o benefício menos vantajoso posterior. Essa ação que foi parar no Superior Tribunal de Justiça, tema 1018, tema repetitivo 1018, questionava-se, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do regime geral de previdência social, regime geral de previdência social, é sempre importante relembrarmos que regime geral significa INSS. Quem recebe do INSS, regime geral. Então, a ação questionava-se, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do regime geral de previdência social receber parcelas anteriores de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto pendente a mesma ação judicial com implantação administrativa definitiva dessa última, por ser mais vantajosa, por ser mais vantajosa. Esse era o questionamento. E qual foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ? Qual foi a tese firmada? Olha, a partir de agora vai valer o seguinte, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, foi a seguinte, abro aspas, o segurado tem direito de opção, tem direito de escolher pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu o benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção, de manter o benefício, de manter o benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e concomitantemente, ao mesmo tempo, a execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. Uma decisão importantíssima, como eu disse para vocês, situação do tema transitado em julgado, o trânsito em julgado dessa ação aconteceu em 19 de setembro de 2022, perdão, 2022, 19 de nove de 2022, tema 10, 18, tema 10, 18, aqui aparece na tela do seu dispositivo todas as informações, está vendo? Tudo que eu falei está aqui, no site, direto do site do Superior Tribunal de Justiça, aqui nós temos as informações para deixarmos registradas, deixa eu só dar uma diminuída aqui para ficar ainda mais visível aí para vocês. Então nós temos todas as informações aqui, o que eu disse foi recurso especial, tema 10, 18, a situação do tema trânsito em julgado já aconteceu, portanto não cabe mais recurso, tudo isso daqui pessoal, tudo, tudo, já está disponível em meu blog por meio de um link que está na descrição do vídeo, já fiz um resumão disso aqui para vocês a fim de facilitar a compreensão. Eu já havia gravado um vídeo anteriormente, entretanto eu não apareço no vídeo, é um pouco, o vídeo um pouco rápido que eu queria só mostrar a decisão do Superior Tribunal de Justiça para vocês. E agora eu estou aparecendo aqui explicando essa decisão porque carece de melhores detalhamentos, além do mais eu recebi muitos questionamentos sobre esse julgamento. Walter, tem alguma relação com a revisão da vida toda? Não, a revisão da vida toda está no Supremo Tribunal Federal, o tema da revisão da vida toda é 1102, esse aqui também chama-se tema, é tema 1018, mas julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, já aconteceu o trânsito em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso, então esse tema não sobe para o STF, tá bom? Isso aqui não vai parar no STF porque já aconteceu o trânsito em julgado, essa parte é em vermelho, é em co-vermelho, tá vendo? Trânsito em julgado, situação do tema trânsito em julgado, aqui a ementa o resumo do processo, vou deixar tudo isso para vocês, eu recebi alguns questionamentos, as pessoas perguntando olha, tem alguma relação com a revisão da vida toda? E aqui a gente esclarece que não, lá é o tema 1102 do STF aqui, tema 1018 do STJ, são duas ações muito importantes para todos os segurados da Previdência Social, entretanto, são casos distintos, mas a importância é equivalente aí, lá no STJ, eu continuo acompanhando, inclusive, vamos abrir aqui a hashtag julga STF tema 1102, STF tema 1102 ou hashtag tema 1102 que é em relação àquele outro assunto, perfeito pessoal? repercuta aí abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema, já sabia, conhecia, tem alguma relação com esse tema aí, é importante para você, tá? Então comenta aí, deixa seu comentário aí abaixo, para mim é sempre motivo de satisfação poder interagir com vocês, aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, verifique se você já é inscrito no canal, se não foi inscrito, inscreva-se agora, tem um botão vermelho aí embaixo do vídeo, inscreva-se, faça isso, clica nele, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do assunto que eu acabei de te apresentar, do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo um forte abraço e eu te vejo um forte abraço e eu te vejo um forte abraço e eu te vejo Obrigado.